Bom, dando sequência aí das questões do clube Campeonato Master, segunda semana, a Lilian tá perguntando o seguinte, que também é uma boa pergunta. Olha só, o Taxi Beat, ele tem uma... um esquema de estrelinha, os aplicativos. Aí a Lilian pergunta o seguinte, os outros aplicativos, eles já estão usando a governança digital? Eles estão usando a outra governança digital? Sim ou não? Porque eles estão trabalhando com plataformas, mas não estão usando as estrelinhas, o reputacionismo. Eles são a nova governança digital, que no fundo o que a gente tá discutindo? A gente tá discutindo o conceito, né? Tá discutindo o conceito. Essa discussão é uma coisa que teria que pensar o seguinte. Primeiro, pra você poder ter a nova governança digital, você precisa da plataforma. Você precisa de uma plataforma que dê poder, né? Que dê poder pro cidadão tomar as decisões. Então os aplicativos permitem, os aplicativos permitem que você possa, o cara possa escolher o taxista, o cara possa escolher o taxista, que é o cara que tá mais perto, etc, etc. E aí você vai ter, né? Você tem uma descentralização, porque você matou a... Você fez a descentralização, você matou a telefonista. O cara pode escolher através do GPS, etc. E aí, qual é o problema? O problema é que antes, pra você poder ter uma qualidade de serviço, né? Você tinha um certo controle da cooperativa. O cara era da cooperativa, se o cara fizesse alguma coisa ia ter um problema. Você tinha feito um clube fechado, em que as pessoas tinham um certo compromisso com aquilo. Tá acontecendo agora com isso e táxi, esses problemas. Você liga pro cara, chama o cara, aí o cara fala o quê? Ah, não! Esse... Esse... O cara tá... Fecha contigo a corrida, aí para o cara na rua... Ele vê o cara na rua, ele para e deixa você esperando. Então, aí o que que acontece? Você começa a ter um problema de mau atendimento, porque o cara não tem... Ninguém ia prestar conta. Então, você tirou... Você tirou... Você tirou o líder alfa, mas você não botou nada no lugar. Então, ficou uma coisa meio no limbo, né? Então, necessariamente, a coisa das estrelinhas, ela não é uma coisa... Você pode ter uma plataforma digital colaborativa e você nunca ter estrelinha. Então, eu não sei se a gente pode dizer que há uma governança digital no comecinho, porque não necessariamente o cara pode não querer botar nunca estrela. Eu acho que, por uma questão até de eficiência, ele vai acabar botando estrela. Mas não necessariamente, né? Então, o controle, para você criar tal da meritocracia ou do reputacionismo digital e a meritocracia digital, você precisa criar esse modelinho em que você vai aferir, o consumidor vai aferir, como é que ele está se sentindo em relação àqueles problemas. Então, a governança digital seria uma moeda de dois lados. As duas coisas precisam. Então, você precisa da plataforma, que é a coisa fundamental. Botar estrelinha é a coisa mais fácil. Mas não necessariamente o cara vai botar estrelinha. Ou, por exemplo, o caso da Submarino. Ele vai lá, permite que tenha avaliação, permite que tenha comentário, mas ele bloqueia os comentários negativos. Então, até essa é uma espécie de perversão, porque você vai aparecer que aquele produto e serviço só tem elogio quando as críticas foram eliminadas. As pessoas estão acostumadas com essa questão de elogio e não estão sabendo que ali as críticas não estão aparecendo. Então, a governança digital é uma filosofia. É uma filosofia que você dá poder ao usuário para tomar as decisões. E esse poder de tomada de decisão é um poder que é a base para você poder fazer a governança de maneira sustentável. Da outra forma, eu não sei se é um comecinho da governança digital. É um passo, é como se você tivesse implantado a tecnologia, mas não a filosofia da coisa. E aí você vai dizer, mas a tecnologia é um passo. É verdade. Mas o mais difícil, talvez, seja a filosofia. Porque você vai mudar a cultura. A tecnologia, você não precisa mudar a cultura. Você vai lá, mete uma tecnologia. O cara, então está aqui, está todo mundo. Agora, a filosofia do cara realmente acreditar tem que passar por uma conceituação. Você vai ver o discurso do cara da Amazon. É um cara que reflete sobre a nova cultura. É um cara que tem um profissionamento de investir no cliente. Em que ele questiona só o resultado do lucro. Que tinha que ter também alguma coisa a mais. Então, ali passou por uma discussão filosófica. Passou por uma reflexão. O cara tem uma cabeça que pensou. E no caso aqui, do cara que botou a tecnologia. O cara botou a tecnologia o que? Pagar dinheiro, botou a tecnologia. O que é para comprar a tecnologia? Ele bota. Mas ele não tem a filosofia. Você vai ver lá o caso do Taxi Beach. Eu falei isso muito com o Sandro. O cara que pensou o Taxi Beach. É um cara na Grécia. Que ele é conhecido na Grécia. Ele é considerado um guru na área digital. É um cara meio fora da curva. Por quê? Porque o cara percebeu a questão da filosofia da coisa. E criou as estrelinhas. Então, o Taxi Beach não tem estrelinha. Por quê? Tem estrelinha. Ele tem estrelinha porque ele pensou. Então, é uma questão conceitual. Que veio de fora para dentro. Houve uma autocrítica em relação às coisas acontecendo. Percebeu o novo mundo, etc. Ele já está dentro de uma nova maneira de pensar. Então, se o cara coloca a estrelinha até também por colocar, de repente ele vai mudar a cultura. Mas você vai ver que o Mercado Livre, por exemplo, ele copiou o EDI. E copiou e deixou do jeito que era. Então, o cara adotou aquele critério ali. Porque ali ele seguiu a coisa. Não fez uma discussão. Ele simplesmente importou. O cara da Grécia, não. O cara da Grécia inventou a história. Ele resolveu fazer desse jeito. Então, eu não sei. Quer dizer, se você coloca a plataforma com estrela e reputação, você realmente está dentro da nova governança digital. Se você coloca só a plataforma, você está um passo da governança digital. Mas tem o passo mais difícil, que é a mudança cultural, de você realmente dar poder ao usuário. É uma coisa quando a gente discute ali na prefeitura. Você vai... Agora é o negócio do ponto certo. Os caras te levam... A Fê Transpor criou o aplicativo. Aí você vai lá e critica o motorista. Aí aquilo vai para uma base dada. É uma pesquisa. Então, o cara sabe o nome do motorista, sabe onde é que é o motorista, mas é uma pesquisa. Não é uma coisa que vai ter uma efetividade. Um resultado concreto. E aí, então, isso aí fica uma coisa meio solta, né? Então, eu digo assim. Existe aí nessa coisa do levantamento dos dados, uma coisa que você dá poder ao usuário para definir diretamente e outra que você não dá. E aí já emenda a outra pergunta que você me fez sobre o negócio da Gol, né? O negócio da Gol é a primeira coisa. O negócio da Gol, eu soube em São Paulo. Eles fizeram uma palestra. Segundo ele disse na palestra, e pelo que eu entendi, a variável da tripulação já é feita diretamente pelo usuário. Essa variável é feita. Aí você pergunta, né? Fico me perguntando se o caso da Gol teria consciência do que estão implementando com as estrelinhas na dimensão disso. se eles, de fato, vão utilizar esse feedback ou é só para fingir que estão ouvindo os clientes, como tantas empresas. Acho que em algum áudio você mencionou essa avaliação teria a ver com bônus. É, realmente, foi o que eu vi lá na palestra lá em São Paulo. Eu vi a palestra lá da Brastor, o cara falando sobre isso. E aí faz a variação. E eu tenho conversado isso lá com... E aí são dois tipos de uso desse reputacionismo. É o uso direto. Por exemplo, você vai lá e avalia o motorista de ônibus. E aí, quando o cara... Por exemplo, você avalia... Você tem umas avaliações, três ou quatro. Fala, sofredor! Ganando, hein? Ganando, hein? E aí a coisa vai nessa direção. O cara recebe a reclamação. E aí vai como está hoje nesse lado do ponto certo que não acontece nada. Mas se você imaginar o poder para o usuário, para você criar um sistema que funciona, se tem um três ou quatro que diz que ele está fazendo uma direção perigosa, no dia seguinte que ele chega para trabalhar, a roleta... A roleta lá do crachá dele, o crachá dele já não entra na roleta. Ele diz, olha, você tem que ir para o departamento pessoal porque você está criando um risco para os passageiros. Então, não é nem que vai fiscalizar aqui nada. Já é o próprio sistema que impede que a coisa... Então, nesse momento, nesse momento o usuário está tendo o poder de impedir que o cara entre para trabalhar. Que é diferente de, ah, vamos ver o que eu acho, etc. Aí você entra numa ação direta. A reputação passa a ter uma ação direta. E obviamente que você tem que juntar isso com ações indiretas, por exemplo. O fiscal da prefeitura vai pegar aqueles dados todos e vai ver que, por exemplo, tem uma linha de ônibus que está com problema de barata. Então, ele vai atuar em relação a isso porque ele vai lá fiscalizar. O cara vai receber uma mensagem, olha, você está com problema de barata. E aí, se o cara não resolve, vai o fiscal lá e vai atuar o cara e vai dizer, olha, você tem que resolver esse problema. Então, essa coisa de ter que ter feito que é a diferença do que a gente vê lá na faixa mesmo, no negócio do marketing digital. A diferença de governança digital para o marketing digital é que o marketing digital ainda é fumaça. Não é uma coisa efetiva, é um erro de avaliação do que é o mundo que a gente está entrando. O mundo que a gente está entrando não é para fazer fumaça. É para resolver problema. Governança digital é para resolver problema. Então, é botar essas plataformas todas, botar a comunicação matemática para resolver problema de outra maneira. E não tem jeito. É dando poder para o usuário. É que nem restaurante aquilo. Dar o prato para o cara se servir e ele se serve do jeito que ele quiser. Dar poder para ele, poder. Na Gol dizer, essa tripulação aqui não me atendeu bem. Depois o algoritmo pode ir cruzando para ver quem daquelas pessoas. Você pode até avaliar cada pessoa individualmente. Ter o número lá de cada tripulante e você dizer, olha, eu não gostei do 08. Entendeu? E aí, pronto. Ou então você vai fazer um cruzamento para ver qual é daquela tripulação quem é que é a pessoa que está sempre dando problema. Então, acho que é essa que é a história, a diferença aí. Entre um... que a gente vai chamar aí de governança digital ativa, consciente e solucionadora de problema de uma coisa que ainda está aí sem reflexão e sem a consciência do que está acontecendo. Bom, é isso. não sei lá, não sei lá. Eu vou fazer uma conversa com a gente que a gente vai Birdes que está acontecendo. Então, a gente vai fazer um... E aí,